Infância, fama e muito dinheiro funcionam juntos? E existe alguma felicidade nessa equação? Os nomes desses três jovens bruxos ficaram conhecidos em todo o mundo. Seus fãs são contados em centenas de milhares e os royalties são estimados em milhões. Mas qual foi o preço do tremendo sucesso em tão tenha idade? Como os jovens bruxos começaram sua jornada para a fama e foram capazes de se livrar dos papéis assustadores? Hoje, no Biographer Channel, falaremos sobre quem realmente são Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe, o que eles estão fazendo agora e o que passaram para deixar de ser bruxos e se tornar atores independentes. Se você ainda não aprendeu a aparatar, sugerimos usar a magia do YouTube para ser transportado ao mundo mágico. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações abaixo deste vídeo e garantimos que você terá muita diversão. Emma Charlotte Dewar Watson nasceu em 15 de abril de 1990, em Paris. Seu pai, Chris Watson, era inglês. Sua mãe era a francesa Jacqueline Lusby. Ambos os pais estavam longe da arte e trabalhavam como advogados. Segundo uma versão, a menina recebeu o nome em homenagem à avó paterna e, segundo outra, em homenagem a uma boa amiga da família. Quando Emma tinha cinco anos, a família se separou. Chris Watson partiu para sua terra natal e, para que os filhos não perdessem o contato com o pai, Jacqueline levou Emma e seu irmão mais novo, Alex, e se mudou para Oxford. Por isso, Emma passou a infância em duas casas, pois vivia hora com a mãe em Oxford, hora com o pai em Londres. Aos três anos de idade, a menina se apaixonou pelo teatro e, já aos sete, recebeu seu primeiro prêmio de atuação por leitura de poesia em um concurso escolar entre leitores. Pelo resto de sua vida, Emma lutou pela educação e pela conquista de objetivos. Em entrevista à GQ, admitiu que, para conseguir a atenção suficiente de seus parentes, precisava fazer pelo menos duas coisas, ter uma boa conversa na mesa de jantar ou ir bem na escola. Portanto, esse se tornou seu objetivo, pois era o mais valorizado. Além disso, Emma admitiu que seu pai não sabia criar uma menina. Ela foi tratada como adulta desde a sua infância. Ele me tratava como um menino, não fazia coisas de criança. A gente jogava tênis e ele batia na bola com a mesma força que fazia com qualquer outra pessoa. De 1995 a 2001, Emma frequentou a Dragon School em Oxford, mas nunca esqueceu seu sonho de infância. Vendo seu desejo, a mãe enviou Emma para a escola de atuação Stagecoach Theatre Arts. Foi lá que a menina experimentou os primeiros papéis consigo mesma. interpretando tanto a bruxa Morgana em Rei Arthur, quanto a Andorinha na peça A Andorinha e o Príncipe, baseada na obra de Oscar Wilde. Os professores da escola de atuação Stagecoach viram o potencial da garota e enviaram seu portfólio para o produtor de elenco envolvido na seleção de atores para papéis no primeiro filme de Harry Potter. A garota conhecia o mundo mágico de Harry Potter antes mesmo de entrar no elenco. Quando Emma tinha 7 anos, seu pai gostava de ler livros para ela em longas viagens de carro e se apaixonou por essa história. Gostava especialmente de Hermione, pois conseguia se ver na personagem. Assim como a jovem feiticeira, Emma gostava muito de ler. Ao crescer, até criou seu próprio Clube do Livro, onde você pode encontrar literatura sobre feminismo e direitos humanos. É difícil dizer se foi apenas sorte ou talento, mas Emma teve a chance de tentar o papel de sua heroína favorita. Mais tarde, a atriz admitiu que não tinha certeza se o caminho escolhido era a carreira que ela conscientemente desejaria para si mesma. Isso não é surpreendente, visto que a menina conseguiu um papel sério aos 9 anos. Claro que não foi uma escolha consciente. Além disso, não tinha como saber as consequências que isso acarretaria. Mas foi esse papel que mudou a vida da garota. E da noite para o dia, Hermione literalmente acordou uma celebridade. O futuro bruxo ruivo nasceu em 24 de agosto de 1988, na pequena cidade de Harlow. Os pais chamaram seu filho de Rupert Alexander Lloyd Grant. Seu pai, Nigel Grant, era dono de uma loja de presentes. Sua mãe, Joanna Parsons, liderou a casa e criou cinco filhos. Entre os quais, além de Rupert, cresceram três irmãs mais novas do futuro ator. Georgina, Samantha, Charlotte e o irmão James. Quando o menino tinha 12 anos, seus pais se divorciaram. Na escola católica primária de St. Joseph, o menino se interessou por apresentações amadoras, que mostrava as crianças mais novas de sua família. O garoto se interessou seriamente ao teatro, se matriculou na Top Hat Stage School e até participou de produções escolares, entre as quais fez o papel de um peixe em uma peça sobre a Arca de Noé. Ao contrário de seu herói na tela, Grant cresceu como uma criança muito obediente. Provavelmente, a pior coisa que eu fiz foi roubar uma escova de cabelo e um livro de Billy Goat Scruff de uma loja local. Eu acho que eu entrei com a intenção de roubar alguma coisa e eu devo ter entrado em pânico. Eu agarrei as duas primeiras coisas que eu vi. Então, o menino entrou na escola secundária Richard Hale, em Hertfordshire. Seu cabelo vermelho rebelde sempre chamou atenção. Seu bisavô apelidou de Maçaneta de Cobre e seus amigos na escola o chamavam de Ginge, abreviação de gengibre. Como Emma, Rupert estava familiarizado com o mundo de Potter antes mesmo do elenco. A essa altura, três livros já haviam sido escritos, e o próprio Grant era fã da Aventura do Jovem Bruxo. Ele ficou especialmente impressionado com o ruivo Ron, em quem o futuro ator se reconheceu. Portanto, quando soube que um conjunto de atores para a adaptação cinematográfica do livro de Rowling havia sido anunciado, o menino decidiu tentar a sorte. A primeira tentativa de Grant falhou, não recebeu resposta. Mas Rupert não desistiu e abordou a questão de uma forma bem inusitada. Eu percebi que não tinha nada a perder sendo um pouco criativo, então meu vídeo tinha três partes. Tinha um rap sobre mim mesmo, depois eu me vesti de mulher e fiz uma esquete de um personagem do meu professor de teatro, e terminei lendo alguns diálogos de Ron Weasley. E não é que funcionou. O menino recebeu um convite para o teste e se tornou a inveja de garotos ruivos em todo o mundo. E sua vida, em suas próprias palavras, foi dividida em antes e depois desse filme. Daniel Jacob Radcliffe nasceu em 23 de julho de 89 no Queen Charlottes & Chelsea Hospital, em Hammersmith, o oeste de Londres. É o filho único de Marsha Janine Gresham e do agente literário Ellen George Radcliffe. Desde cedo, Daniel mostrou seu interesse em atuar. Quando tinha cinco anos, sua mãe o levou para uma produção de comédia. Ele se lembra de se virar para ela e dizer, eu quero ser ator. E ela, sendo uma ex-atriz, por experiência própria, respondeu, não, não, você não quer fazer isso. Daniel parou de pensar nisso por um tempo. O motivo da especificidade de sua mãe era a peculiaridade do menino. Daniel sofria de dispraxia desde a infância. A doença se manifestava em problemas de coordenação, distúrbios de fala e dificuldades de aprendizagem. Eu não escondo a minha doença, a maioria das pessoas prefere esconder o seu diagnóstico e tem vergonha dele. Você não precisa fazer isso. Sim, algo dentro do meu crânio deu errado, mas não é minha culpa. Eu sou uma pessoa bastante adequada e, na minha opinião, eu vivo uma vida bem plena. Marsha trabalhou como agente de elenco para produções da BBC. Certa vez, houve uma audição para o papel de David Copperfield para BBC One e ela foi convidada a trazer Daniel. Talvez ele possa fazer um teste apenas para poder dizer que tentou, pensou ela. Assim, aos 10 anos, o ator estreou na adaptação em duas partes do romance de Charles Dickens, David Copperfield, em 1999, interpretando o personagem principal quando criança. Logo em seguida, em 2001, Daniel estrelou no cinema com O Alfaiate do Panamá, baseado no romance de espionagem de 1996 de John Le Carré. Naquela época, um grande diretor já havia se interessado por Daniel Radcliffe e o destino já preparava uma grande surpresa para o menino. Mas, mais sobre isso, mais tarde. Sua educação ficou em segundo plano. Durante todo esse tempo, Daniel estudou em três escolas independentes para meninos em Londres. Radcliffe School, Sussex House School e City of London School. Isso foi devido a sua carreira de ator que estava se desenvolvendo em ritmo acelerado. Era difícil para Dan estudar. Muitos colegas começaram a tratar o menino com hostilidade após o lançamento de seu próximo filme. Eles o caçoavam e sentiam inveja. Que filme era esse? Acho que já deu para adivinhar, né? Não foi fácil entrar no mundo de Harry Potter. Na época da seleção dos bruxos para o mundo da magia, o livro era um grande sucesso entre as crianças e os jovens. E, por isso, não faltavam pessoas que queriam impressionar a todos no elenco. A quarta parte da série estava a caminho, e Rowling aceitou uma oferta da Warner sobre adaptação para o cinema, apresentando uma série de condições, incluindo controle pessoal do processo de seleção do elenco. Além disso, era necessário levar exclusivamente crianças de escolas britânicas entre 9 e 11 anos para os papéis. Os testes ocorreram em várias etapas. primeiros. Primeiro, os bruxos em potencial tiveram que ler sua própria página escolhida de Harry Potter. Depois disso, deveriam encenar uma improvisada chegada à escola de magia, e, em conclusão, reproduzir várias páginas do roteiro. Portanto, cada um dos testados foi seriamente preparado. Como você provavelmente entende, Emma Watson abordou minuciosamente as audições. Ao mesmo tempo, a garota não acreditava plenamente que seria capaz de conseguir o cobiçado papel, pois teria que competir com centenas de candidatas ao lugar de Hermione Granger. É interessante que Watson também foi apoiada pela autora do livro infantil sobre o bruxo, J.K. Rowling, que gostava da garota. Para as filmagens, a jovem atriz teve que pintar o cabelo de castanho, já que a menina era originalmente loira. Em entrevista em 2014, ela disse que, em sua opinião, foi escolhida por ser obcecada pelo papel de Hermione. Eu era completamente obsessiva e ficava repetindo as falas de novo e de novo e de novo. Curiosamente, no primeiro filme de Harry Potter, se você observar atentamente algumas cenas, consegue me ver murmurando as falas de Harry e Ron, assim como as minhas, porque era assim que eu era. Eu era doida! Rupert também acompanhou e sabia o livro inteiro de Potter de Cor. É por isso que ele passou pelas próximas etapas do elenco rapidamente. A propósito, como seu herói, o ator tem muito medo de aranhas. Dizem que ele não pode assistir a segunda parte de Potter por causa disso. Ele é um artista de caricatura único e pode criar qualquer impressão sólida em 60 segundos. A seleção de um ator para o papel-chave foi mais difícil. Rowling procurava um ator britânico desconhecido para interpretar o menino, e tinha que ter olhos azuis. Já tinham se passado nove meses e 16 mil candidatos foram escolhidos nesse momento para o papel de Harry. Mas ninguém se encaixava. Chegou a um ponto que começaram a brincar no set e falarem, vamos fazer um filme sem Harry Potter. O diretor do filme, Chris Columbus, lembra-se de ter pensado, é isso que eu quero, esse é o Harry Potter, depois de ver um vídeo do jovem ator em David Copperfield. Inicialmente, os pais de Dan foram contra, e o produtor David Heyman teve que se esforçar muito para convencê-los a deixar seu filho ir para o teste. Depois de várias audições, Radcliffe foi escolhido para o papel. J.K. Rowling apoiou essa escolha, afirmando, eu não acho que Chris Columbus poderia ter encontrado um Harry melhor. Daniel relembrou. Eu tive duas reações quando soube do papel. No início, eu chorei de tão feliz. E então, algumas horas depois, eu acordei no meio da noite, corri para os meus pais no quarto deles para perguntar se eu tinha tido um sonho. Depois de passar no teste, os três foram apresentados um ao outro. Foram esses três que trabalhariam juntos no set pelos próximos 12 anos, passando por muito trabalho e muitas impressões. Tiveram que apoiar uns aos outros e, ao final, tornar-se uma família. Imediatamente após a aprovação deles, a foto do trio foi tirada e, logo em seguida, divulgada na internet com a notícia de que os candidatos haviam sido escolhidos. Inicialmente, assinaram um contrato com os jovens atores apenas para os dois primeiros filmes, e, portanto, a equipe de filmagem teve que revisar constantemente as condições de trabalho deles. A filmagem foi intensa, mas correu com bastante tranquilidade. Chris Columbus apoiou fortemente os jovens atores, e Daniel em particular. Tiveram bastante tempo livre enquanto os preparativos eram feitos, e as cenas com outros atores eram filmadas. Dan disse mais de uma vez que Columbus se encaixava perfeitamente, pois era ótimo trabalhar com crianças e carregá-las com entusiasmo. Mas não foi sem travessuras. Daniel tirava sarro e fazia careta para a câmera e também arranjava pegadinhas no set. Por exemplo, roubou o celular do ator Robby Coltrane e configurou para que as mensagens ficassem todas em turco. Certa vez, Dan assustou a equipe de maquiagem quando entrou no set com esparadrapos ensanguentados no rosto, alegando que havia brigado no dia anterior. Rupert Grant também relembrou sua primeira experiência de filmagem com admiração. Entrar no salão principal pela primeira vez foi absolutamente incrível. Todos os efeitos com as velas flutuando no ar, todas acesas e tudo mais, comida na mesa, todas as tochas acesas, foi simplesmente incrível. Foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Durante os dois primeiros filmes, Emma foi apelidada de Tomada Única, devido a sua capacidade de encenar suas cenas de uma só vez. A menina era tão apaixonada pelo seu trabalho que aprendia não apenas suas falas, mas também a de seus colegas. Devido ao fato de que no quadro ela falava as falas das outras crianças, a operadora teve alguns problemas. Grant, a princípio, não sabia como se comportar no quadro. Seu papel não era fácil para ele, e era difícil representar as cenas de uma só vez. Eles me chamavam de outra vez, Grant, porque eu nunca conseguia fazer nada antes de umas 20 tomadas, confessou o ator. Além disso, até os últimos filmes, Grant não parava de rir em cenas sérias, por exemplo, durante o funeral de Dumbledore. No dia 4 de novembro de 2001, aconteceu a estreia do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, esperado por milhares de fãs de J.K. Rowling ao redor do mundo. O filme quebrou o recorde de bilheteria de um dia dos Estados Unidos e foi recebida com entusiasmo, tanto pelos espectadores quanto pela crítica. Muitos apreciaram as encenações dos heróis de Rowling. Por exemplo, John Hescock, do The Daily Telegraph, elogiou o maravilhoso Radcliffe e as grandes atuações de Grant e Watson. Jay Boyer, do Orlando Sentinel, descreveu o elenco do filme como direto ao ponto, destacando tanto os atores infantis quanto o elenco adulto excelente e incrível. O New Yorker disse que os jovens atores eram críveis, principalmente Emma Watson. O filme arrecadou um bilhão de dólares, foi indicado ao Oscar três vezes e recebeu toda uma coleção de prêmios de prestígio. Em 2002, o filme Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado. O estúdio teve que filmar rapidamente, porque as crianças estavam crescendo. O filme ganhou o Broadcast Music Incorporated Film and TV Awards de melhor filme familiar e arrecadou 878 milhões de dólares, um retorno significativo sobre o investimento. As vidas dos três mudaram após as filmagens de Potter, mas seus pais tentaram fazer de tudo para que os filhos não adoecessem com um golpe de estrela. Em entrevista, Watson admitiu que ainda tinha que fazer as tarefas domésticas e ficar de olho no irmão mais novo. Os pais tentaram criá-la da maneira mais modesta possível, e mesmo após seu nome se tornar conhecido, tentaram tratar os dois filhos igualmente. O maior elogio que eu já recebi me preparando para uma estreia, ou o que quer que seja, é que até que eu me arrumo bem, ela disse. Talvez tenha sido essa abordagem da educação que levou ao fato de que, por duas décadas, nenhum escândalo aconteceu com a atriz. A adaptação cinematográfica da obra de Rowling foi um sucesso tão grande que os criadores decidiram fazer mais seis filmes além dos dois primeiros. Os personagens principais rapidamente se tornaram celebridades. Havia imprensa na porta da nossa casa, era um trubilhão louco, coisa de cinema. Grant lembrou como os primeiros dias de fama o inspiraram. Ele sentiu isso pela primeira vez, quando após filmar o primeiro filme, voltou à escola para os exames e toda a turma o saudou com uma ovação de pé. A infância dos atores acabou por aí. Por quase 11 meses ao ano, estavam ocupados no set, e entre os períodos de filmagem tentavam correr atrás do atraso na escola. No entanto, a implementação do terceiro filme foi adiada por algum tempo. Os pais de Daniel queriam que seu filho pudesse ir à escola pelo menos por um tempo e estudar como uma criança comum. Para isso, as crianças foram alocadas quatro horas por dia para aprender. No entanto, francamente, não foi possível combinar o estudo com o trabalho. Radcliffe continuou sua educação por meio de tutores no set. O ator admitiu não ser um aluno muito bom, considerando a escola inútil e achando o trabalho muito difícil. Mais tarde, em 2006, Daniel obteve notas A nos três exames de nível AS que fez, mas decidiu fazer uma pausa nos estudos e não frequentou a universidade. Grant também achou o programa escolar muito difícil, mas Emma se saiu muito bem. Para atuar, a atriz se transferiu para a escola de meninas Herrington, onde se formou remotamente. Ela dedicava cinco horas todos os dias para estudar o currículo escolar, e em 2006 recebeu um certificado cheio de notas A. Em 2008, Emma decidiu melhorar suas habilidades profissionais e concluiu um curso de atuação de verão na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. O próximo passo foi sua admissão na Universidade Brown, onde recebeu o diploma de bacharel em literatura inglesa. Depois de filmar a quinta parte de Harry Potter, a trindade ficou tão famosa que teve a honra de deixar suas mãos e pegadas na famosa Avenida das Estrelas, em Hollywood. Mas, no mesmo período, os jovens bruxos perderam o fôlego. Antes do vestibular, corriam rumores de que Emma não iria atuar na sexta parte da saga. Eu não queria depender totalmente do processo de filmagem pelos próximos três anos, disse ela em uma entrevista. Mas os representantes da Warner ainda conseguiram convencê-la a ficar. Dizem que o tamanho dos honorários da atriz e o enorme apoio dos fãs tiveram um papel muito importante nisso tudo. Rupert Grint disse algo semelhante. Após filmar Harry Potter e o Cálice de Fogo, o ator duvidou se deveria continuar. Eu pensei, eu realmente quero continuar fazendo isso, porque obviamente é um grande sacrifício. Eu senti a falta do anonimato, apenas fazer coisas normais, poder sair tranquilo. Tudo era diferente e um pouco assustador. Houve momentos em que eu pensava, quer saber, já deu. E não ficou mais fácil. Uma das mais difíceis foi a adaptação cinematográfica do último livro de Rowling, Harry Potter e as Relíquias da Morte, que consistia de duas partes. O diretor de cinema David Yates colocou os atores em condições bastante tensas. Falta de sono constante devido à agenda lotada, exaustão e filmagem em condições difíceis. Watson e Grint tiveram muitas cenas em que tinham que estar molhados e com frio. Quando a garota compartilhou seus problemas com Yates, o diretor garantiu a ela que seu estado cansado ficava ótimo na câmera. Houve dias em que eu chorava com David, porque mais do que qualquer coisa, estar com frio e molhado o tempo todo tira tanta energia de você, é tão desgastante. E tentando dar um bom desempenho quando você está infeliz e só quer dormir? A cena em que os amigos de Harry bebem uma poção para se tornarem clones visuais deles mesmos e ajudar a protegê-los exigiu até 95 tomadas. Para piorar, Daniel Radcliffe teve que imitar os padrões de movimento de cada um dos atores para tornar a cena mais verossímil. Grint também admitiu que as filmagens, às vezes, eram bastante difíceis. Houve um tempo em que parecia bastante sufocante, porque era pesado, porque eram todos os dias durante 10 anos ao final. Foi uma ótima experiência, mas às vezes definitivamente parecia, eu quero fazer outra coisa, o que mais que tem por aí, hein? Grant, Radcliffe e Watson ficaram muito próximos, porque compartilharam essa experiência juntos. No entanto, quando o trio não estava no set, raramente saíam juntos. Apesar de compartilharem a afeição um pelo outro, eles precisavam de um tempo muito necessário separados após a conclusão de cada filme. Aliás, eles levaram algumas relíquias após as filmagens como lembrança de um grande período de suas vidas. Então, Watson admitiu que pegou a varinha, a roda do tempo e a capa. Radcliffe pegou seus óculos, varinha e muitas outras parafernálias de Hogwarts. Grant agiu de maneira diferente. Ele lentamente roubou aparelhos interessantes no set. Por exemplo, o número da casa dos Dursleys, ou o ovo do dragão dourado, que foi estimado em vários milhares de dólares. O ovo, no entanto, teve que ser devolvido. Bem, Rupert estava em seu repertório. E qual artefato da filmagem você gostaria de levar? Escreva sobre isso nos comentários e vamos dar like nas mais interessantes. A famosa franquia trouxe fama e dinheiro para os jovens atores. Mas, como sempre, também houve consequências negativas. As filmagens absorviam quase todo o seu tempo livre e, portanto, praticamente não tiveram infância e foram forçados a sacrificar uma parte importante de suas vidas. Em entrevista à Vogue, Emma compartilhou que um dos filmes da franquia a distraiu durante um momento íntimo. Um dos filmes apareceu em segundo plano na TV e deixou a atriz desconfortável. E tudo que eu podia ouvir era a música tema de Harry Potter enquanto eu estava beijando alguém. E eu fiquei tipo, eu devo desligar, eu simplesmente ignoro, ele está pensando sobre isso. Sou só eu que estou pensando nisso? Talvez ele nem saiba como é a música de Harry Potter. Talvez seja só eu. Também não passou sem o assédio dos paparazzi, que vigiavam os jovens feiticeiros dia e noite para saber todos os detalhes da sua vida pessoal e profissional. Daniel até deu um jeito de lidar com eles. Por um tempo, ele usou a mesma jaqueta e boné para que os paparazzi não tirassem novas fotos. Harry Potter influenciou o resto da vida dos atores. Multidões de fãs perseguiam os três, que se tornaram a personificação viva de um sonho para o público. Mais tarde, Emma admitiu que ainda tinha medo de sair para passear na rua ao andar de trem. Daniel afirmou que algumas pessoas nunca seriam capazes de separá-lo do personagem de Harry Potter. No entanto, disse que estava orgulhoso de estar associado a esta série de filmes para sempre. Dan foi o que mais sofreu com a fama. Enquanto trabalhava na última parte da saga, tornou-se muito viciado em álcool. Ao mesmo tempo, o ator bebeu durante as filmagens e ao fim das filmagens. Daniel disse que começou a abusar do álcool por um motivo completamente banal. Ele não suportava a fama que caiu sobre ele. Cada passo seu era vigiado e para lidar com atenção constante, começou a beber muito. Um senso de responsabilidade foi adicionado, pois quando Relíquias da Morte foi lançado, o cara havia se tornado o ganha-pão da família. Sentia a incerteza do futuro porque a saga estava chegando ao fim. Ao mesmo tempo, foi tomado pelo pânico, pois o ator não sabia o que fazer a seguir, mas só se sentia confortável quando estava bêbado. No começo, eu achava ruim sair e me embebedar. Eu tinha medo do aumento de interesse, porque não era só um cara qualquer bêbado. Era tipo, olha só, o Harry Potter ficou bêbado em um bar. Isso causou nas pessoas um pouco de interesse zombeteiro. Eles se divertiam. Para lidar com isso, eu bebia mais. Ficava mais bêbado e isso durou por vários anos. Mas Daniel merece respeito. Ele sempre se comportou educadamente no set sem nenhuma atitude de estrelismo. Radcliffe provou ser um ator extremamente confiável e tirou apenas dois dias de folga durante os dez anos de filmagem. Mas a vantagem óbvia de participar da franquia, é claro, era que os jovens atores não tinham medo de pobreza. Emma Watson ganhou 80 milhões de dólares em todos os oito filmes. Embora seu cachê pelos primeiros quatro filmes não seja conhecido, o Celebrity Network relata que Watson ganhou 4 milhões por Harry Potter e a Ordem da Fênix em 2007 e 30 milhões combinados pelos dois últimos filmes de Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 e Parte 2, em 2010 e 2011, respectivamente. Em uma entrevista, Emma admitiu que não sabia até os 18 anos quanto ganhava com os filmes de Harry Potter. Seu pai contou a ela sobre isso quando considerou que a menina já tinha idade suficiente. Antes disso, ela recebia apenas 75 dólares por semana como mesada. No terceiro ou quarto filme, o dinheiro estava começando a ficar sério. E eu não tinha ideia. Eu me senti mal, muito emocionada. Depois que sua renda real foi revelada a ela, Watson conseguiu arcar com suas primeiras despesas importantes. Em uma entrevista de 2009, ela lembrou que conseguiu comprar um laptop, levar o pai de férias para a Toscana e depois comprar um carro para ela. Eu tirei minha carta no ano passado e eu adoro meu Prius, mesmo que os amigos digam que é feio. Eles dizem que eu dirijo um tijolo e, para ser justa, não é o carro mais bonito na estrada. Mas é bom para o meio ambiente, é sensato e é chato, como eu. Rupert Grint levou um pouco menos que Emma. No total, para os oito filmes, ganhou 60 milhões de dólares. Mas, ao contrário da atriz, ele se preocupava menos em como gastar suas economias. Em uma das entrevistas, admitiu que não sabia o que fazer com o dinheiro. Foi bastante impressionante, disse ele. A primeira compra de Rupert foi uma van de sorvete, com a qual ele sonhava desde a infância. Em uma das entrevistas, ele admitiu que ainda viajava periodicamente pelo bairro e distribuía sorvetes gratuitamente para as crianças. Eles diziam, você não é o Ron Weasley? E eu respondia, que engraçado, me perguntam isso toda hora. A segunda compra do jovem ator foi um Hovercraft, que ele nunca dominou, admitindo que uma vez quase morreu nele. Quando o cara fez 16, comprou uma fazenda. Uma fazenda de verdade, com um lago, uma manada de porcos e um campo de golfe. Eu tinha alpacas, porcos, era uma coisa maluca. Por volta dos 16 anos? Foi um caos. As alpacas são insanas. Agora, olhando para trás, em retrospectiva, racionalizando, eu acho que eu acabei fazendo coisas estúpidas como essa. No entanto, os colegas que o conhecem muito bem não ficaram surpresos com as compras de Rupert. Daniel é o que mais ganhou. Seus ganhos totais foram de cerca de 109 milhões de dólares. Mais tarde, o ator admitiu que era péssimo em gastar dinheiro e não dava muita importância para isso. Ele também disse ao Belfast Telegraph que gostaria de ter cuidado com seu dinheiro para poder escolher livremente qualquer papel que quisesse, uma vez que o dinheiro implicava uma quantidade significativa de liberdade. Para todas as pessoas que seguiram minha carreira, eu quero dar a elas algo em que podem se interessar, em vez de apenas me ver ganhar muito dinheiro com filmes ruins pelo resto da minha vida. Redcliffe gastou suas economias principalmente em imóveis e em sua coleção de arte contemporânea, argumentando que era uma arte na qual valia a pena gastar uma grande quantia. Um colchão Savior feito sob medida por 12.500 libras é sua compra mais fora do padrão. No entanto, a franquia do menino que sobreviveu chegava ao fim. E era hora de seguir em frente. Além de filmar em Harry Potter, Emma tentou ser ativa nos bastidores. Em 2005, começou sua carreira de modelo. A primeira sessão de fotos profissional de uma garota de 15 anos foi feita para a revista Teen Vogue. Sua foto apareceu na capa da edição de novembro. Em 2007, o primeiro filme não poteriano de Emma, Dançando para a Vida, foi lançado. Foi uma adaptação televisiva do romance de Noel Stratfield. Aqui, a jovem atriz conseguiu um dos papéis principais. A pequena órfã Paulina Fossil, que junto com suas meias irmãs, tentava sobreviver com a ajuda de seu talento. O drama lírico, dirigido por Sandra Goldbacher, foi muito bem recebido pelo público. No Rotten Tomatoes, o filme foi avaliado em 10 de 10. E Wayne Myers, do The Anita Daily Dispatch, chamou-o de filme abrangente, do tipo que surge com mais frequência em outros lugares hoje em dia do que em Hollywood. E elogiou as atuações de Paige, Watson, Boynton e Nickel. Desde então, uma série de relacionamentos amorosos começou. A primeira pessoa com quem Watson foi vista foi o apresentador de TV britânico Frances Buell, que logo deixou a garota por causa de sua idade. Foi seguido pelo primeiro romance sério de Emma com o financista britânico Jay Barrymore. O casal ficou junto por um ano e se separou por causa da distância. A agenda pesada da atriz impossibilitava que passassem muito tempo juntos. Em 2009, ela namorou o músico espanhol Rafael Serian. Mas depois de meio ano, o casal se separou. Além disso, Emma se tornou o rosto da coleção Outono-Inverno 2009-2010 da Burberry. E seis meses depois, da Primavera-Verão. A propósito, Emma apoia a abordagem ecológica na criação de roupas. Por esse motivo, celebrou um contrato com a marca PeopleTree, segundo o qual a moça assessorou a marca no design da coleção de Primavera. A coleção foi calorosamente recebida em fevereiro de 2010. Eu trabalharei para qualquer um de graça se estiverem preparados para fazer as suas roupas no comércio justo e orgânico. É muito difícil conseguir que as pessoas se interessem por isso. Mas sim, definitivamente é algo que eu quero defender. No set de uma das campanhas, ela conheceu o vocalista do grupo One Night Only, George Craig, que também era modelo. Emma se tornou sua musa e até estrelou seu videoclipe para a música Say You Don't Want It. Mas o amor durou apenas alguns meses, porque eles eram muito diferentes de acordo com os jovens. Em 2011, foi lançado o drama Sete Dias com Marilyn, onde Emma conseguiu uma participação especial, a assistente de Lucy. Mas mesmo em um papel pequeno, o crescimento e amadurecimento da atriz foram perceptíveis. Ao mesmo tempo, a atriz se tornou o novo rosto da Lancome e recebeu o prêmio Style Icon na cerimônia Elle Style Awards. Para Emma, a moda é uma forma de todos se expressarem. A moda nos ajuda a moldar a nossa identidade. O que vestimos reflete quem somos e quais valores defendemos. No ano seguinte, o espectador pôde ver a garota no filme As Vantagens de Ser Invisível, dirigido por Stephen Chbosky. A história conta sobre o protagonista tímido e impopular que tenta se resolver e encontrar amigos de verdade e seu amor diante da heroína de Watson, chamada Sam. Filmar no drama tornou-se um dos mais difíceis na carreira de uma jovem atriz. Apesar da grande base de fãs pronta, os estúdios não estavam muito ansiosos para financiar o filme. Para que o filme fosse feito, Emma teve que voar para Los Angeles e apresentar o filme por conta própria, defendendo sua realização. Além disso, foram dadas apenas seis semanas para criar o material. Eu nunca tinha trabalhado tantas horas ou tão duro na minha vida, mas também foi obviamente o mais divertido. Fizemos muitas filmagens noturnas e depois você tem tanta adrenalina correndo pelo seu sistema que leva algumas horas para conseguir relaxar, mesmo que sejam quatro da manhã. O filme ganhou o Independent Spirit Award de melhor filme de estreia e foi nomeado um dos melhores filmes do ano pelo Conselho Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. Durante as filmagens, Emma começou um relacionamento com Johnny Simmons, que desempenhou um papel coadjuvante. A relação cativou tanto a moça que ela apresentou o novo namorado aos pais. Mas esse relacionamento não durou mais de um ano. O motivo do rompimento foi a recusa do cara em se mudar para a Inglaterra. Durante um curto período de estudos em Oxford, a garota iniciou o segundo romance sério de sua vida, que durou dois anos. Dessa vez, foi o músico Will Adamowicz, com quem ela foi vista pela primeira vez em abril de 2012. Apesar dos rumores de noivado e casamento iminente, o casal se separou. O motivo foi a mesma agenda apertada de Emma e a incapacidade de passar muito tempo juntos. Em 2013, foi lançado o drama policial de Sofia Coppola, Blengring, A Gangue de Hollywood, onde a atriz fez o papel de uma ladra autoconfiante. Emma foi responsável em sua atuação. Havia um pequeno trecho em que seu personagem fazia pole dance. Por isso, durante um curto período de estudos no Worcester College, Oxford University, aos sábados, Emma teve aulas de pole dancing. A garota admitiu que, apesar de sua experiência de dança, conquistar o pilão não foi fácil para ela. Eu era incrivelmente desengonçada no começo. A força superior do corpo e a força no core necessária para fazer isso graciosamente é uma loucura. Eu tiro meu chapéu para quem consegue fazer isso. Embora o filme geralmente tenha recebido críticas mistas, a atuação de Watson foi quase unanimemente elogiada pelos críticos. Adam White, do The Independent, afirmou mais tarde que ela era maravilhosa. Watson exala desdém casual. Além disso, a garota apareceu no filme de desastre de comédia É o Fim, onde ela interpretou a si mesma. Em seguida, foi o papel da filha adotiva de Noé no filme de Darren Aronofsky chamado, você já deve ter adivinhado, né? A atitude do diretor em relação à proteção ambiental levou à doença grave de Emma. Darren proibiu estritamente o uso de garrafas plásticas de água no set. Tudo o que os atores usavam tinha que ser orgânico ou reciclável. Não ter garrafas d'água no set às 5 da manhã, quando você está exausta e delirando, não era o ideal. E novamente, a história se repetiu. Quando a atriz disse ao diretor que não conseguia mais continuar filmando, Aronofsky decidiu usar a situação à sua maneira, respondendo, use isso para a cena. Além disso, a atriz pediu para costurar para ela uma fantasia que imitasse a gravidez em termos de peso e sensações. Havia cenas correspondentes no filme. Como ela admitiu mais tarde, essa experiência deu a ela uma nova perspectiva sobre a maternidade. Eu tenho um novo respeito pelas mulheres, maternidade e pelo que elas fazem, disse ela. E no mesmo período, ela ganhou a indicação Bad British Style do British Fashion Awards. Na apresentação, admitiu que seu ídolo e exemplo no mundo da moda era Elizabeth Taylor. Emma também ganhou o Britannia Awards de Artista Britânica do Ano. Ela dedicou o prêmio à sua hamster de estimação, Millie, que morreu enquanto a atriz estava no set de Harry Potter e A Pedra Filosofal. Emma se posiciona como feminista. Ela tomou essa decisão após visitar países africanos onde tratou de educação. Você devotou tanto tempo e esforço e energia a isso. Onde vem isso? Eu acho que sempre fui assim, e não sei porquê. Sem essa parte, honestamente, chegou até o ponto de que rende tudo que eu faço significado. É só se sente vazio, senão eu não posso... Eu me sinto incompreensível em tomar tanto espaço quanto eu estou em tomar e não falar sobre qualquer coisa. Desde 2014, Watson foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres. Alguns meses depois, ela lançou HeForShe, cuja essência era a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Ao mesmo tempo, como a própria atriz disse, ela defendeu não apenas as mulheres, mas também os homens que sofrem com estereótipos de gênero e pressão social. Em um discurso de lançamento da campanha HeForShe da ONU, disse Tanto homens como mulheres têm o direito de serem vulneráveis. Homens e mulheres têm o direito de serem fortes. Chegou a hora de todos nós percebermos o gênero como um espectro, e não como dois ideais opostos. Em 2015, foram lançados dois filmes com a participação de Emma. O thriller Regressão, de Alejandro Amenábar, e o drama romântico Amor e Revolução, de Florian Gellenberger. Ambos os filmes não foram os de maior sucesso na carreira da atriz, e receberam críticas geralmente negativas dos críticos de cinema. A propósito, Watson é conhecida por recusar cenas de nudez e de sexo no set. É por isso que dublês são levadas para as cenas correspondentes. Mais tarde, um personagem inesperado apareceu na lista de pretendentes da garota. No mesmo ano, toda a mídia começou a falar sobre o relacionamento secreto de Emma com o príncipe Harry. Supostamente, o príncipe pediu a seus amigos que o apresentassem a uma garota, e na festa ele flertou com Emma a noite toda e parecia apaixonado. A atriz negou qualquer ligação com o coroado. Emma logo começou a namorar o ex-aluno de Princeton, William Knight. Esse romance com um dos gerentes do Vale do Silício durou pouco mais de dois anos. Em 2016, Watson participou da campanha Hashtag Lean In Together. Juntamente com outras atrizes, atletas e jornalistas famosas, ela falou sobre as mulheres que influenciaram sua vida e convocou os representantes de seu gênero a não se oporem, mas a se unirem e se apoiarem. 2017 foi um ano muito produtivo para Emma. Ela conseguiu o papel principal na fantasia musical A Bela e a Fera, uma interpretação cinematográfica do famoso conto de fadas da Disney. Por uma questão de agenda, a atriz se recusou a participar de outro musical, La La Land. Para se preparar para o papel de Bela, a menina trabalhou duro por três meses. Teve aulas de canto, dança e equitação. Eu sou muito orgulhosa de que eu pudesse tirar todas as habilidades que eu aprendi para este filme e trazer para o resto da minha carreira. Por seu papel principal em A Bela e a Fera, Emma Watson ganhou o primeiro MTV Movie & TV Awards de gênero neutro de melhor ator ou atriz. Falando na cerimônia de premiação, ela concordou que os indicados realmente não deveriam ter gênero, porque atuar é a capacidade de tentar a vida de outra pessoa. E não precisa ser dividido em duas categorias diferentes. O filme arrecadou mais de 1,2 bilhão nas bilheterias mundiais e foi o segundo filme de maior bilheteria de 2017, além de inúmeras críticas positivas. Richard Roper, do Chicago Sun-Times, sentiu que sua atuação foi preenchida com a coragem sólida, atrevimento, inteligência e independência feroz de Bela. Talvez este seja um dos melhores papéis de Emma nos últimos tempos. Você concorda? Não deixe de compartilhar os seus comentários sobre quais outros filmes da atriz, além da saga Potter, você gosta e porquê. No mesmo ano, foi lançado o segundo filme com a participação de Emma. Era O Círculo, dirigido por James Pansano. A trama contava sobre um futuro próximo, em que havia um conflito entre os interesses de cada indivíduo e a globalização. A garota interpretou uma jovem e talentosa graduada, May, que conseguiu um emprego em uma empresa global de internet que queria mudar o mundo. Mas O Círculo não atendeu as expectativas. Por sua participação no filme, Emma foi premiada com uma indicação ao anteprêmio Framboesa de Ouro, na categoria de pior atriz do ano. Emma curou sua decepção com casos de curto prazo que seguiram ao longo do ano seguinte. Teve relacionamentos com o ator Cord Overstreet, o empresário Brandon Wallace, e mais tarde, Watson foi vista com o ator Cole Cook. Em entrevista a Paris Lees, a atriz disse que está em um relacionamento consigo mesma, e admitiu que depois de muito trabalhar consigo mesma, se sentia bastante confortável sozinha. Ao mesmo tempo, Emma considerava os casais do mesmo sexo um dos modelos de relacionamento mais bem-sucedidos. Ela atribuiu isso ao fato de que os parceiros em relacionamentos de mesmo sexo têm habilidades de comunicação mais saudáveis, já que não aderem aos papéis de gênero. Os relacionamentos mais saudáveis que eu já vi foram entre casais do mesmo sexo, porque eu acho que eles têm que sentar e concordar sobre as coisas. Eles concordam sobre as coisas entre eles, em vez de aceitar certos conjuntos de suposições e expectativas que são feitas. Em 2019, os espectadores puderam admirar Emma no filme Adoráveis Mulheres, baseado no romance Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Sirs Ronan, Florence Pugh, Timothy Chalamet e Meryl Streep foram seus colegas no set. A história conta sobre o destino de quatro garotas que tentam se realizar no mundo dos homens durante a Guerra Civil. Emma não era imediatamente reconhecível, nem na aparência, nem no personagem. Mas sua atuação era viva e real. Em uma das entrevistas, ela disse o seguinte sobre sua personagem. É um bom dispositivo literário para explicar que o feminismo... Não há uma maneira de ser feminista, que ainda parecemos que estamos lutando, e não estou totalmente certeza porquê. Não é de surpreender que o filme tenha sido muito apreciado pelos críticos de cinema e pelo público em comum. Além disso, o filme recebeu seis indicações ao Oscar, inclusive na categoria de melhor filme. As receitas totalizaram 218 milhões de dólares, o que mais do que recuperou o custo da produção. A Forbes escreveu, Watson tem talvez o papel mais desafiador e menos amigável ao público, como a proverbial mulher heterossexual das irmãs que é colocada na defensiva quando seus sonhos acabam sendo os mais convencionais de todos. Emma disse que ao escolher um filme, ela se baseou na própria intuição, nas informações sobre quem iria dirigir e em uma única linha do roteiro. Geralmente, há uma fala que eu leio e eu fico tipo, ok, eu tenho que dizer essa fala, eu tenho que contar essa história. É um clique instantâneo. E se não tem essa fala, mesmo que a história seja ótima, eu sempre fico meio, né? Em 2020, Emma ingressou na diretoria da The Caring Company, proprietária das marcas de moda Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga e Alexander McQueen. Sua missão é a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, a atriz é muito cuidadosa com o próprio guarda-roupa. Ela até criou uma conta separada no Instagram, onde publica fotos de seus looks de filmagens e saídas. Ela assina cada foto, falando sobre os materiais com os quais as coisas foram feitas. Emma está em um relacionamento com o empresário americano Leo Robinson desde 2019. No ano passado, surgiram rumores de que a atriz iria deixar o cinema por causa do noivado. Mas isso foi posteriormente negado por seus empresários. Talvez isso se deva ao fato de Emma ter afirmado anteriormente que sua vida seria menos tapetes vermelhos e mais conferências. A própria atriz admitiu que a pausa no trabalho estava relacionada à pandemia. E os boatos eram apenas clickbait. Trabalhar com Grant e Radcliffe em um especial de reunião da HBO Max, comemoração de 20 anos de Harry Potter de volta a Hogwarts, foi confirmação disso. De qualquer forma, a pequena Emma Watson conseguiu fazer a vida depois de Hermione Granger. Mas e quanto a Ronnie? Quer dizer, Rupert. A carreira de ator de Rupert Grant foi a menos bem-sucedida do trio de jovens bruxos. Mesmo durante as filmagens de Harry Potter aos 13 anos, o ator interpretou uma criança prodígio ruiva na comédia familiar Pum e Missão Impossível. Em 2006, o público pôde ver Grant em Lições de Vida, onde atuou em dueto com sua mãe em Potter, Julie Walters. Nele, Rupert era um adolescente tímido que fez amizade com uma atriz excêntrica idosa. Como o ator era menor de idade e não sabia dirigir, as cenas em que ele estava sentado ao volante foram filmadas em uma área especialmente designada, longe da polícia. Relembrando o filme, o ator disse que participar dele foi a primeira coisa de adulto que realmente fez. Fugazmente, o ator conseguiu estrelar um drama familiar produzido pela BBC, chamado The Children's Party at the Palace. Após o aumento da popularidade da famosa franquia, Rupert deixou a escola e mergulhou na atuação. Mais tarde, admitiu que a escola nunca o interessou muito. Naquela época, a terceira e quarta partes de Harry Potter já haviam sido lançadas. No mesmo ano, Rupert foi o décimo sexto na lista dos 20 melhores atores do mundo, com menos de 25. Quanto à sua vida pessoal, sempre houve muitos rumores sobre o relacionamento do jovem bruxo. Rupert manteve com sucesso todas suas namoradas em segredo. Houve até uma suposição de que Rupert teve um caso com Watson, mas ambos negaram a informação. E Grant afirmou que Emma era como uma irmã para ele. Em uma de suas entrevistas, ele disse que não gostava muito de beleza. Preferia garotas incomuns e com muito senso de humor. As primeiras tentativas de um relacionamento sério de um jovem bruxo caem no mesmo período. De 2004 a 2008, namorou a atriz Katie Lewis, com quem o ator estava junto devido a sua paixão comum pela música. Depois do término, sua próxima namorada foi a cantora britânica Lily Ellen. Eles se conheceram na estreia da quinta parte de Harry Potter e, por muito tempo, tentaram não anunciar seu romance. Notavelmente, Rupert começou um relacionamento com as duas garotas após sérias reviravoltas em suas vidas. Por exemplo, Katie largou as drogas na época em que se conheceram e Lily perdeu um filho e estava passando por um difícil rompimento. Em ambos os casos, o cara tentou se tornar um suporte para elas e um cavaleiro de armadura branca. Mas, no fim, não deu certo. Os papéis escolhidos no futuro também não vingaram. Cherry Bomb, lançado em 2009, mostrou um ator amadurecido profissionalmente que tentava se livrar do papel obsessivo de um bom garoto ruivo. Aqui, Rupert vive um adolescente que experimenta drogas, sexo e violência e, ao mesmo tempo, tenta conquistar o coração de uma garota. O filme falhou miseravelmente no Festival de Cinema de Berlim e não deveria ter sido lançado, mas graças à ampla base de fãs que apoiou o filme e até escreveu uma petição, os espectadores puderam vê-lo. O filme recebeu uma resposta mista da crítica devido à abundância de cenas com fumo de maconha, roubos de carros e outras atividades ilegais, que foram alvo de forte condenação do público. Mas Grant ainda estava satisfeito com o filme. Eu adorei o roteiro porque era muito, muito acelerado. Era simplesmente muito diferente também de, acho que, meio que Harry Potter, na verdade. Em 2010, conseguiu um dos papéis principais na comédia ácida Matador em Perigo, dirigido por Jonathan Lynn, onde Bill Nye e Emily Blunt eram seus parceiros na tela. Ele se transformou em um jovem sem teto que, por sorte, se envolve em um relacionamento entre um assassino contratado e uma vigarista. Grant estava claramente no lugar certo. Se você não acredita, assista ao filme. Mas o filme foi recebido com bastante frieza. Recebeu uma classificação média de 4 de 10 em sites de crítica. A Time Out London deu apenas 2 de 5 estrelas, dizendo que parece que nada foi pensado. O veredito dado pela Empire Online é igualmente negativo, e diz que o elenco talentoso evita que alguma ação discreta e piadas cansadas descarrilhem essa farsa decepcionante. Paralelamente, o ator foi visto com Kimberly Nixon, sua parceira em Cherry Bomb. Um caso de amor apaixonado que começou no set rapidamente passou para a vida real, mas com a mesma rapidez desapareceu. E então conheceu a atriz de teatro Georgia Groom, com quem Grant ligaria sua vida por muitos anos. Por 7 anos, o casal foi visto com alianças. 10 anos depois, comentando sobre o relacionamento, o ator compartilhou um segredo. É uma coisa muito natural. Somos apenas melhores amigos. Somos mais ou menos a mesma pessoa. Pensamos da mesma maneira. Isso sempre funcionou. E é por isso que durou. É difícil identificar exatamente o que é, mas funciona e é ótimo. Além disso, Grant é amigo íntimo de seu antagonista em Potter, Tom Thelton, que interpretou Draco Malfoy. Os caras são tão amigos que uma vez vestiram as mesmas camisetas com quase as mesmas inscrições. A camiseta de Grant dizia Eu amo Tom Thelton. E a mensagem na camiseta de Thelton era Eu amo Ron Weasley. Em 2011, ele fez uma participação especial no popular programa de comédia da BBC Come Fly With Me e estrelou o videoclipe de Lego House para uma música de seu amigo íntimo, o músico Ed Sheeran. Além disso, Rupert teve a oportunidade de tentar uma nova função, como modelo. Junto com Tom Thelton, se tornou o rosto da marca de moda Band of Outsiders de Los Angeles e posou para sua coleção de outono. As fotos foram tiradas em estilo vintage em uma polaroide, tendo como pano de fundo as ruas de Los Angeles. 2012 foi um ano muito agitado para o jovem ator. A filmografia de Rupert foi reabastecida com o drama militar histórico Entre Inimigos, onde ele interpretou o artilheiro Robert Smith, dirigido por Peter Nass. O filme foi baseado em uma história real e conta sobre a dificuldade de escolher entre crença e sobrevivência, bem como as condições em que ex-inimigos se tornam aliados. É depois desse filme que se pode falar sobre a maturidade de Rupert como ator e uma escolha séria de papel. Além de atuar no filme, Grant experimentou novos papéis. Assim, apareceu com Julie Waters e Stephen Fry no comercial Visite a Inglaterra, estrelou a cinebiografia de Dennis Wilson, chamada The Drummer, e foi dublador do vídeo We Are Aliens. Grant também teve a sorte de carregar a chama olímpica em Londres. Em 2013, foi lançado o thriller Conquistas Perigosas, onde Grant esteve no set com Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen e Till Schreger. Além disso, no mesmo ano, apareceu na série Super Clyde e também começou a se envolver ativamente no teatro, fazendo sua estreia no palco na comédia Mojo, de Jess Butterworth, que foi um grande sucesso e rendeu ao ator o prêmio What's On Stage de Melhor Revelação de Londres. Grant também dublou o desenho animado Carteiro Paulo. Você pode reconhecer a voz de Rupert de um herói chamado Josh. Em 2015, o ator apareceu na comédia de ação Moonwalkers, onde Ron Perlman e Robert Sheehan eram seus parceiros. A propósito, Grant é popular por sua fraqueza pelos fãs. Ele se esforça tanto para fazer amizade com eles, que às vezes se mete em situações engraçadas. Eu conheci uma drag queen e fui para o apartamento dela com todas as amigas drag, só porque eu não conseguia dizer não. Elas me vestiram e fomos comprar bagels às quatro da manhã. Eu estava de salto alto e um boá de penas. Foi bem estranho. 2016 não foi um ano de muito sucesso para Rupert. Após ser reprovado no teste para Voando Alto, o ator entrou em depressão. Houve rumores de que depois disso começou a abusar do álcool e até das drogas. Em público, não parecia o seu melhor. Despenteado, olheira sob os olhos, com roupas e cabelos sujos, os paparazzi frequentemente pegavam o cara bastante bêbado. Desde 2017, Rupert Grant tem se concentrado em séries de TV. Então, desempenhou o papel do gangster moderno Charlie Cavendish Scott na série policial britânica Snatch. Nessa série, o ator primeiro tentou a si mesmo como produtor. Além disso, naquele ano, conseguiu o papel principal na série de TV Sick Note, onde retratou a imagem do perdedor Daniel Glass, que não tinha sorte na vida. Paralelamente, o ator participou da série cômica Urban Myths, baseada em histórias que aconteceram ou podem acontecer com alguns personagens famosos. No ano seguinte, Rupert tinha uma imagem nova e fora do padrão. Pudemos vê-lo em um terno clássico de três peças com bigode e cabelo penteado para trás na série The ABC Murders, baseada no romance de Agatha Christie. Lá, Rupert viveu o inspetor Crone, que recebeu uma taxa de 28 milhões de dólares pelo papel. E em 2019, Grint estrelou a série mística Servant. O programa se tornou bastante popular e as temporadas 3 e 4 estão planejadas para serem lançadas em breve. Em 2021, Rupert anunciou que planejava se aposentar. Sempre foi carregado pela popularidade e o nascimento de sua filha em 2020 finalmente o convenceu de sua decisão. Foi quando se tornou pai que percebeu o quanto havia perdido na infância. Tornar-se pai aumentou esses sentimentos. Não me interpretem mal, eu amo trabalhar em Servant. Eu me sinto extremamente confortável em um ambiente de TV. Mas Potter aconteceu em uma idade tão jovem e eu achei difícil lidar com o lado da fama das coisas. Se algum dia eu encontro Dan ou Emma, a fama é a única coisa sobre a qual nunca falamos. Em vez de atuar, ele quer fazer algo aplicado, carpintaria ou cerâmica. E o ator com certeza não ficará sem dinheiro. Ele tem sua própria empresa, a Clayton Limited, que administra investimentos e receitas de TV e cinema. Além disso, Grant admitiu que estava criticamente carente de privacidade. Sua salvação foi a quarentena, que lhe permitiu usar máscara ao ar livre. Antes do lockdown, eu estava sempre na BNQ comprando mais ferramentas. E eu acabei de começar a minha própria linha de produção de cerâmica em miniatura. Se tiver uma quarta-feira meio parada, eu jogo um pouco de argila na roda e faço jarras e tigelas minúsculas. A propósito, aqui está um fato interessante. Rupert entrou no Guinness Book of Records como a pessoa que ganhou um milhão de assinantes no Instagram em menor tempo. Isso foi devido ao fato de ele ter se registrado na rede apenas em 2020, e a primeira e segunda fotos foram de sua filhinha. Mas para a decepção de seus fãs, Grant não é muito ativo em seu perfil. Acontece que eu sou péssimo no Instagram. Eis o que ele escreveu na segunda foto. E em outra entrevista, o ator acrescentou. É incrível como isso meio que domina tudo. E agora, vamos passar para o nosso último e principal personagem. O que aconteceu com Daniel Radcliffe é o que os atores de franquias populares têm tanto medo. Para muitos espectadores, ele permaneceu Harry Potter. Mesmo durante as filmagens da franquia, Dan tentou provar a todos que não podia ser apenas o menino que sobreviveu. Para se mostrar um ator versátil, começou a escolher projetos muito fora do padrão já na adolescência. Paralelamente às filmagens dos filmes de Harry Potter em 2002, Daniel fez sua estreia como celebridade convidada em uma produção do West End de The Play What I Wrote, dirigida por Kenneth Branagh, que também estrelou com Dan em Harry Potter e a Câmara Secreta. E, em 2007, Radcliffe co-estrelou com Carey Mulligan em My Boy Jack, um drama de televisão exibido na ITV. Vários críticos elogiaram o desempenho de Radcliffe como um jovem de 18 anos que desaparece durante uma batalha. Radcliffe afirmou, Para muitas pessoas da minha idade, a Primeira Guerra Mundial é apenas um tópico em um livro de história, mas eu sempre fui fascinado pelo assunto e acho que é tão relevante hoje quanto sempre foi. Um ano depois, Dan decidiu tentar uma direção diferente. O ator publicou seus próprios poemas sob o pseudônimo de Jacob Gershom, uma combinação de seu nome do meio e a versão hebraica do nome de solteira de sua mãe, Gresham, na revista de moda Underground, Rubbish. Anos depois, o ator admitiu que não gostava de seus próprios trabalhos e os chamou de péssimos. No entanto, Dan é geralmente conhecido por sua autocrítica. O ator não gosta de assistir a filmes com sua participação, pois está sempre insatisfeito com algo em sua atuação ou aparência. Pode-se supor que a atuação sensacional do ator de 17 anos, uma releitura de West End da peça Equas, de Peter Schaefer, no Gilgut Theater, foi uma demonstração de sua prontidão resoluta para papéis sérios e mais adultos. O ator interpretou o papel principal do cavalariço Alan Strang. Em uma das cenas, Dan aparece na frente do público completamente nu. Quando as fotos da performance chegaram à imprensa, muitos pais argumentaram para banir Radcliffe da produção. O principal argumento era que ele atuou no filme infantil mais popular, e tal comportamento obsceno corrompia seu público. No entanto, a reação da crítica à produção foi positiva. Devido à forte atuação dramática de Radcliffe, o espetáculo foi indicado ao Drama Desk Award. Com o fim das filmagens de Harry Potter, a diversidade de projetos de Daniel começou a crescer de forma constante. Após dublar um personagem no episódio A Casa da Árvore do Terror 21, dos Simpsons, Radcliffe estreou como J. Piermon Finch, no revival da Broadway de 2011, How to Succeed in Business Without Really Trying, no Al-Hurchfeld Theater. A atuação de Radcliffe no show lhe rendeu indicações ao Drama Desk Award, Drama League Award e Outer Critics Circle Award. Em 2012, Daniel apareceu no filme de terror A Mulher de Preto, adaptado do romance de 1983 de Susan Hill. Na época, ele estava incrivelmente animado por estar envolvido com aquele filme e chamou o roteiro de lindamente escrito. 2013 foi um ano particularmente agitado para o ator. Ele apareceu pela primeira vez como poeta beat americano Alan Ginsberg no drama de suspense Versos de um Crime, dirigido por John Krakidas. No mesmo ano, atuou no filme de comédia romântica Será Que? baseado na peça de T.J. Daw e Michael Rinaldi, Toothpaste and Cigars. E então, estrelou um filme de terror de fantasia sombria, dirigido por Alexandre Aja, Amaldiçoado. Ambos os filmes foram apresentados no 38º Festival Internacional de Cinema de Toronto. Ao mesmo tempo, Daniel não se cansava de aparecer no palco do teatro. Radcliffe atuou no Noel Cower Theater em um revival da comédia de humor ácido de Mark McDonough, The Cripple of Einishman, como protagonista Billy Claven. Esse papel lhe rendeu o prêmio What's On Stage de melhor ator em uma peça. A propósito, naquela época, Daniel finalmente já tinha largado a bebida. O apoio de parentes e amigos o ajudou nisso, assim como o esporte. A certa altura, eu cansei de receber 20 mensagens por manhã. Onde é que você tá, cara? Você tá bem? Eu resolvi parar de beber, e foi muito difícil pra mim. Eu desmoronava constantemente. Mas quando um dia eu fiz uma caminhada de 5 horas, eu percebi que, enquanto eu praticava esportes, eu não queria tomar álcool. Depois de perceber isso, comecei a ir pra academia todos os dias e treinar duro. Em 2015, Daniel estrelou o filme de terror de ficção científica Victor Frankenstein, dirigido por Paul McGeegan. Ele também estrelou o drama biográfico The Game Changers como Sam Hauser, um dos fundadores da Rockstar Games. O filme conta a história da polêmica causada pela bem-sucedida série de videogames GTA, já que várias tentativas foram feitas para interromper a produção dos jogos. Em relação ao relacionamento pessoal de Dan com videogames, admitiu uma vez que Minecraft o fazia sentir velho. Eu estava jogando com meu afilhado ou tentando jogar, e ele tava, tipo, explicando pra mim. E eu dizendo todas aquelas coisas de velho, como, eu não tô entendendo, como que isso é um jogo? Quando termina? Dan não está nas redes sociais. Ele diz que está feliz em viver sem isso, porque se sente totalmente livre. Ele nunca leu o que dizem sobre ele, embora sua namorada tenha Twitter. Ele possa ver com um olho o que está acontecendo por lá. Por exemplo, vídeos com cachorros ou truques legais de mágica. Em novembro de 2015, Daniel Radcliffe recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Daniel estrelou o filme de ação e aventura de 2016, Truque de Mestre, o segundo ato, ao lado de Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg e Woody Harrelson. O filme foi uma continuação do primeiro filme de grande sucesso, sobre ladrões ilusionistas. No mesmo ano, Radcliffe interpretou Manny, um cadáver falante, no filme independente Um cadáver para sobreviver, com Paul Dano. Um filme peculiar precisava de uma publicidade em comum, e Dan lidou com essa tarefa perfeitamente. Durante a turnê promocional, Radcliffe visitou Nova York e Los Angeles com o manequim dele mesmo. O ator também estrelou o aclamado filme independente Imperium, com Tony Collette e Tracy Letts. O personagem de Radcliffe, um agente do FBI, se infiltra em uma gangue de neonazistas. Muitos críticos chamaram esse papel de o projeto mais sério na carreira adulta de Radcliffe. Entre os filmes, Daniel estrelou Off-Broadway no The Public Theater em uma peça de teatro documental intitulada Privacy. Além do fato de que Radcliffe canta, ele também faz rap muito bem. Uma vez no programa de Jimmy Fallon, o ator leu efetivamente a música Alphabet Aerobics, que causou uma tempestade de aplausos do público. Em 2017, o ator estrelou como Yossi Ginsberg no thriller Na Selva, baseado no livro de memórias best-seller mundial de mesmo nome de Yossi Ginsberg. Também em 2017, Daniel interpretou um piloto de contrabando de drogas no thriller de ação independente Carga Mortal, e voltou a Broadway na peça de comédia The Lifespan of Effect, no Studio 54 Theater. Desde 2019, é publicada a série limitada Miracle Workers, baseada no livro de Simon Rich. Cada temporada conta uma história diferente, mas os atores permanecem os mesmos. Então, Daniel experimentou a imagem de um funcionário do Escritório Celestial, um herdeiro covarde de um rei tirano e um sacerdote. No ano seguinte, ele apareceu no filme de comédia de ação Armas em Jogo, dirigido por Jason Lee Howden, e co-estrelado por Samara Weaving e Natasha Lyubordizo. Também em 2020, atuou no filme de suspense Fuga de Pretória, baseado na fuga da prisão de vida real por três jovens presos políticos na prisão da África do Sul em 79. Ah sim, naquele mesmo ano, Dan também desempenhou o papel do Príncipe Frederick, no especial da Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt, ao lado de Ellie Camper. Filmes de vários gêneros e papéis não recorrentes naturalmente deixaram a imagem de Harry para trás, embora Dan ainda esteja muito associado a ele. Hoje, Radcliffe é um excelente ator britânico, tentando algo novo o tempo todo e conquistando novos patamares. Radcliffe divide seu tempo entre casas na área de Fulham, em Londres, e no bairro West Village, em Manhattan, em Nova York. Desde 2012, ele mantém um relacionamento com a atriz americana Erin Dark, depois de se conhecerem no set de Versos de um Crime. A condição material do ator não está crescendo tão rapidamente quanto durante as filmagens de Harry Potter, mas de forma constante. A lista dos mais ricos do Sunday Times de 2020 estimou o patrimônio líquido de Radcliffe em 94 milhões de libras. No entanto, o ator não busca enriquecimento, está ativamente envolvido em caridade. Radcliffe emprestou seu apoio a várias organizações de caridade. Ele projetou o Q-Bed para a linha VIP Kids da Habitat, um cubo que se converte em uma cama ou cadeira, com todos os royalties das vendas indo diretamente para sua instituição de caridade favorita, a Demelza House Children's Hospice, em Serem Born, Kent. Ele também fez doações para apoiar o Get Connected UK, uma linha de ajuda nacional gratuita e confidencial com sede em Londres para jovens problemáticos. Certa vez, vendeu uma mecha de seu cabelo em um leilão de caridade por 751 libras. Além disso, de vez em quando, Dan incentiva outras pessoas a não lhe darem presentes no ano novo ou seu aniversário, mas fazerem doações para fundações. Daniel é aberto sobre suas opiniões políticas e sociais, bem como sobre seus favoritos nas eleições. Ele é apoiador do Partido Trabalhista, embora anteriormente apoiava os liberais democratas. Dan apoia o conceito de abolir a monarquia britânica e substituí-la por uma república. Também apoia o sindicalismo britânico e se opôs ao referendo da independência escocesa de 2014 porque pessoalmente gosta do Reino Unido como é. Radcliffe não foi criado com nenhuma das religiões de seus pais. Considera-se judeu e irlandês. Nunca houve fé religiosa na casa. Eu me considero judeu e irlandês, apesar de eu ser inglês. Em 2019, participou da série da BBC Who Do You Think You Are? e ficou muito emocionado ao ler em voz alta a nota de suicídio deixada por seu bisavô judeu. O episódio contou como Samuel Gershon passou anos abrindo uma joalheria familiar em Londres e perdeu tudo após um assalto. Gershon tentou acionar o seguro, mas os policiais, influenciados pelo clima antissemita da época, alegaram que a família havia forjado o roubo. Diante da falência e se sentindo que havia decepcionado sua família, Gershon tirou a própria vida. Radcliffe apoia a comunidade LGBTQIA+. Falando contra a homofobia, começou a filmar anúncios de serviço público em 2009 para o The Trevor Project, promovendo a conscientização sobre a prevenção do suicídio de adolescentes gays. Ele soube da organização pela primeira vez durante a apresentação de Equus na Broadway em 2008 e contribuiu financeiramente para ela. Eu sempre odiei qualquer pessoa que não tolera gays, lésbicas ou bissexuais. Agora eu estou numa posição privilegiada onde eu posso realmente ajudar ou fazer algo a respeito. Talvez esse tenha sido motivo de sua condenação imediata das declarações de J.K. Rowling em 2020. Radcliffe escreveu um ensaio publicado pelo The Trevor Project, o qual expressou apoio à comunidade transgênero e lamentou que as declarações de Rowling tenham prejudicado a adoração dos fãs pelos livros de Harry Potter. Em 1 de janeiro de 2022, o filme Comemoração de 20 Anos de Harry Potter de Volta a Hogwarts foi apresentado com vários membros do elenco, incluindo produtor e diretores de todos os filmes. Daniel ficou feliz em ver todos que não via há 10 anos e com quem não falava desde o final das filmagens da última parte da saga. Daniel ainda mantém relações amigáveis com Emma e Rupert e também se comunica frequentemente com Tom Felton e Gary Oldman. Além disso, Dan é amigo do escritor e ator britânico Stephen Fry, que narrou os audiolivros de Potter e também participou da premiação dos criadores de Potter na cerimônia do BAFTA de 2011. Por sua vez, Daniel participou do jogo de comédia intelectual QI, onde Stephen era o anfitrião. Depois disso, Daniel apareceu na comédia de ação e aventura Cidade Perdida, contracenando com Sandra Bullock e Channing Tatum. E a rede já divulgou uma foto das filmagens da nova imagem incrível do ator. Ele será o músico Weird Al Yankovic em Weird The Al Yankovic Story, um filme biográfico produzido para The Roku Channel. Até o fim do ano, Daniel planeja interpretar Charlie Kringus em uma remontagem off-Broadway do musical Merrily We Roll Along, de Stephen Sondheim. Como você pode ver, a vida de cada um do famoso trio se desenvolveu de maneira diferente. Todos os famosos bruxos Emma, Rupert e Daniel estão tentando provar que são muito mais do que os heróis da tela que o público adora. Respondendo à pergunta, existe vida após Harry Potter? Como este vídeo mostra, existe. Esperamos que os heróis de hoje possam encontrar a felicidade e possamos observar seus papéis fora do padrão, projetos inspiradores e novas vitórias. E nunca esqueceremos o mundo mágico que eles nos deram. Mesmo após 20 anos, os filmes de Harry Potter ainda nos encantam e inspiram. E os efeitos especiais nem parecem um dia fora de moda. Se você clicar nesse ícone, verá como o mundo mágico de Harry Potter foi criado. Que situações engraçadas aconteceram no set, o que inspirou os diretores de arte ao projetar os cenários do filme. Acesse o link e saiba tudo. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Seria ótimo se você puder apoiá-lo com o seu like. E como sempre, este foi o Biographer. E agora nos despedimos por um momento. Até mais.